Olá, meu nome é Carta, sou consultora de vendas aqui da Saga Seminoves Buriti. Hoje eu trouxe uma grande oferta para vocês. Esse é a HB20, ano 19,20, com apenas 64 de quilometragem, 1.0, de R$ 68,900 por apenas R$ 63,900. E as ofertas não param por aqui. Temos também um lindo polo, 1.6, modelo 2021, com apenas 34 km, de R$ 95,900 por apenas R$ 92,900. Corre para cá, está esperando o que? Saga Seminoves Buriti. Estou aguardando vocês. E a Saga Seminoves Buriti fica localizada aqui na Avenida Rio Verde, próxima a Buriti Shopping. E o nosso telefone é 3230-300. E você, não perca o seu tempo, venha já para cá e venha conferir nossas ofertas. Aliás, é mais que um seminovo, é um Saga.